Nossa, velho! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Oh, coisa linda, velho! Tomando linha, cara. Top demais. Que lindo, velho! Chega, chega, chega. Chega. Top, velho. Chega que o Mangalha até já escapou, já. Belezinha, cara. Vem. Vem, machão lindo. Vem, cara. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, galera. Que lindo, cara. Que lindo. Que lindo, velho. Que amarelo lindo. Tá boa. Top. Top. Deixa eu lavar tudo, mano. Olha aí, galera. Olha aí, galera. Que lindo, velho. Que lindo, que lindo. Olha aí, galera. Que top, velho. Que top. Tá gordo, velho. Gordo. Lindo, cara. Faz dia que eu não pego um amarelão assim, cara. Cateazinha. Aí estou. Calma. O alicate entra aí logo. Só vai uma vez. Vou mostrar para vocês. Que lindo amarelo. Deixa eu vermelho aqui, ó. Uma foto de frente, quer dizer, galera? Olha que lindo, cara. Lindo demais. Olha aí, galera. Deixa eu devolver esse amarelão lindo, cara. Lindo. Olha que coisa linda Simbora garotinho Que lindo, olha Olha a gostura dele Simbora, coisa linda Olha ele lindo